Eu não sei porquê Dói tanto assim Como uma chuva Que tá dentro de mim O nosso caso foi mesmo mal contado Como uma história louca que não tem mais fim As horas passam e eu continuo acordado Pensando como era bom ter você aqui Vai ver que o amor é assim mesmo Embora eu possa ter você E ainda haja alguma chance Eu sei, eu vi você sorrindo Um dos sonhos mais lindos E essa pode ser A minha última chance Eu não sei porquê Dói tanto assim Como uma chuva Que tá dentro de mim Há certas horas É que é melhor ficar calado Deixa eu olhar pra você E me sentir feliz O teu silêncio Me fere mais que um não bem dado Então me abraça forte Não me castiga assim Vai ver que o amor é assim mesmo Embora eu possa ter você E ainda haja alguma chance Eu sei, eu vi você sorrindo Um dos sonhos mais lindos E essa pode ser A minha última chance Vai ver que o amor é assim mesmo Embora eu possa ter você E ainda haja alguma chance E essa pode ser A minha última chance Eu não sei porquê Dói tanto assim Não, não, não sei Como uma chuva Que tá dentro de mim É